Música Eu tenho o prazer de estar aqui hoje na inauguração da Oral Único aqui Quem falou comigo esses dias foi você, né, Michele? Tudo bem com você? Aliás, Michel e Michele, boa noite, prazer te conhecer Vai ser uma dupla de sucesso já Vai escolhido a dedo, né, o doutor Michel Fazer a dupla, trazer pra Santa Maria uma clínica diferenciada Tratamento, a gente fala que é uma clínica premium Eu acho que assim, ó, Santa Maria é uma cidade que estava carente de um tratamento, né De uma elevação no nível da odontologia E a gente pensou que o paciente, né, paciente que é único na nossa clínica Ele merece realmente um tratamento diferenciado Numa proposta premium, uma clínica que tenha um potencial Um atendimento diferenciado O paciente vai receber uma sedação consciente, bloco cirúrgico Sala pré-operatória, sala pós-operatória Um conceito a long, né Então o paciente vai receber todos os tratamentos necessários dentro da clínica Uma clínica que tem um raio-x panorâmico Então o paciente vem, ele vai se encantar O paciente merece, né, é um paciente único Para a Oralic, ele é um paciente que vai receber todo o tratamento exemplar aqui Eu quero saber, antes de tudo, assim, como é que surgiu essa ideia de trazer essa clínica pra cá Com você, inclusive, na nova sociedade Então, eu fui convidada pelo nosso sócio, Walter A fazer parte da clínica, a entrar na sociedade E a partir disso, eu fui convidando, convidei o doutor Michel E fui conhecendo a clínica e me apaixonando cada vez mais Porque eu sei que aqui em Santa Maria não tem nada igual E eu acredito que o povo santamariense vai amar O serviço, quando você fala em serviços odontológicos É amplo, né, ou seja, tudo Com certeza, né, o objetivo de ter tudo em uma clínica é justamente já essa proposta O paciente que vem e precisa fazer o implante unitário Ele vai receber um tratamento exemplar, um tratamento de primeira linha pra esse caso O paciente que tem prótese, quer fazer uma reabilitação Ele vai receber todo esse suporte já pra fazer o melhor tratamento possível, existente para o paciente O paciente que quer fazer um clareamento, fazer um procedimento mais simples Ele vai ser muito bem recebido aqui também Endereço, Michel? Na Rua Medianeira, 108 Eu digo sempre pros pacientes do lado do restaurante Gruta Tropical Aqui eu convido a todos pra vir conhecer, tomar um cafezinho, conversar um pouquinho, sem compromisso Olha, a gente vai dar uma circulada aqui Um grande abraço pra vocês, um bom sucesso E aqui eu encontro ele, o Nadinho, que é o responsável pelas franquias aqui no sul do Brasil, é isso? Isso, eu sou responsável pelas franquias no Brasil inteiro A franqueadora é de Itajaí, Santa Catarina Nasceu em Itajaí? É, nasceu em Itajaí Há quanto tempo atrás, mais ou menos? Então, eu venho de um grupo de rede de clínicas mais populares, há 14 anos no mercado Em 2016, resolvemos remodelar o negócio e montar um outro modelo do negócio, que é uma clínica premium Focada em uma classe mais CV E ela nasce em 2016 Eu só tô contextualizando, porque às vezes 16 apareceu do nada e tá com 57 unidades 57 unidades? Não, nós começamos o projeto trabalhando há 14 anos, mas esse novo modelo nasce em 2016 57 unidades focadas mais no sul do Brasil, em todo o Brasil? Nós estamos em 11 estados, é espalhado por todo o Brasil O maior número de quantidade é Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo, interior de São Paulo E o que que levou vocês a chegarem em Santa Maria? A Santa Maria, nós temos uma ferramenta do Google chamada Zelfusion Que faz análise tanto de consumo da classe odontológica, classe A, B, C, que é o nosso alvo E também o PIB das cidades Cruzamos com a população e identificamos que esse modelo de unidade cabe em 240 cidades no Brasil Então Santa Maria é uma delas, por isso que nós viemos pra cá Planos de expansão pro ano que vem? 2020 vem aí? Então, o ano que vem nós estamos lançando um novo modelo que vai se chamar Oroonic Smart É uma hora única de 200 metros quadrados, essas unidades nossas todas tem acima de 400 metros Então é uma unidade mais compacta, pra cidade mais no interior, uma cidade um pouco menor Cidade de 70 mil habitantes, 80 mil habitantes Então nós estamos lançando esse negócio em janeiro já E o nosso maior plano de expansão focado vai ser nesse modelo Os grandes diferenciais da clínica Os grandes diferenciais nós temos salas de pré e pós-operatório Onde o cliente, antes de um procedimento cirúrgico, ou ele pode ser sedado por um médico Ou ele fica por 30 minutos, só um remédio fica nessa sala Dentro do centro cirúrgico nós temos uma mesa de centro cirúrgico, refletor de centro cirúrgico Sala, desfibrilador, monitor cardíaco, toxino Sala de pós-operatório, na hora que o cliente acaba o procedimento cirúrgico Ele fica por 30 minutos dentro da clínica, assistido ou pelo cirurgião dentista ou médico Dependendo do procedimento Temos um raio-x panorâmico, é um equipamento de R$ 90 mil Que normalmente só tem em centros radiológicos, nós trouxemos pra dentro da unidade Tudo isso pra dar diferencial pro nosso paciente A ideia é, não só ter toda essa tecnologia, mas um atendimento próximo Um atendimento humanizado pra nossos pacientes Seguinte Feliz Natal, sucesso pra vocês aí, ó Qual é o slogan moral? Cada sorriso é único Feliz Natal pra todo mundo, pra todos vocês, um grande abraço E summonsчит voices Agradeço a todos vocês A brushes